E agradecendo a esse público maravilhoso, a torcida organizada ali da Rosa e Rosinha. Doutorzinho, dá um alô pra galera do Abial, que tá fazendo prazer isso aqui. Aqui o Serra Neide. Bora lá! E nesse exato momento, o espetáculo vai começar! E agora, pra você, pra você, Patrícia, a Zair Rosinha! A CIDADE NO BRASIL Perfeita! E o que você tá com o som, fica abaixo! E... Rosa! E... Rosinha! Beleza, irmão! Essa quadrilha que faz a reveliça da cidade, da Ubiática, que é a cidade, o Rúbio! Vamos te matar o céu! Beleza? A quadrilha Rúbio Rosinha de Joé, tradição no bairro do Rúbio Real, que tem festivais, que está fora! A revista Camila! Observe o seu jurado e público presente! Essa é a quadrilha Rosa de Rosinha! Observe o seu jurado e público presente! Luz bonita! Essa é a nossa estandarte! Da quadrilha Rocha de Rosinha, e... Iiiiii! Doni! 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 Douni! Não, 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 não! Só vocês agora! Eu quero ver! Eu quero ver! O povo bateu na palma da mão! Fai, 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 fai! Fai! E a nossa palavra não é na hora! Isso! Vambilhante menino! Beleza! Grande gatão puxador! Beleza! Vambilha Ranzino! Beleza! Tá vendo a gente, tá bom? Tá vendo o que você tá indo ao longe de uma vez? Olha! A força de vontade da carreira de autonomia E a gente aqui na palestra da mesma hora da mensagem Almoçando show! É estribo! É estribo! É estribo! A gente está me tomando melhor! A gente está me denoem! Vamos lá, pessoal! Paz! 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 Que papo! Que papo! Que desejante momento de desviar todos os três para vocês! Como estiver para a boca, esta vez de virar bem bonito meninas! Atenção! É isso aí, irmão! Paz! Paz! Beleza? Puxa o batalho menino! Que papo! Que papo! Beleza? Que papo! Que papo! Que papo! Beleza? Que papo! 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 E os sonhos vão rolar